E aí galera, beleza? Bom, nessa semana chegou aqui pra mim, eu tinha comprado a interface de áudio da Behringer, a UM2, né, a Euphoria UM2 Tô aqui com ela Eu já abri ela, tá, já instalei, já usei, já vi que, pô, eu gostei bastante dela Pro preço dela, ela é muito boa Eu só achei ela um pouco baixa, assim, pra gravar, né Dessa parte de Line 1 e tal, Instrumento 2 Eu achei meio baixo, assim Mas se você tiver um bom instrumento, assim, enfim Ela cumpre o esperado, tá Porque ela é uma interface boa, assim Pra quem tá começando é realmente muito boa Ela só tem dois canais de entrada, né Que é esse da... É esse preto aí, eu não sei no vídeo se vai ser esquerda ou direita pra vocês Mas enfim, na minha aqui é a direita E esse do meio também, né Enfim, eu fiz um unboxing dela Vai tá passando aí na tela pra vocês agora Então, eu vou fazer o seguinte, ó Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é do meu celular, tá É o microfone do celular e a câmera do celular Aí, agora, vocês vão ver o unboxing, é o seguinte Eu gravei com o computador, quer dizer Assim que ela chegou, eu gravei pelo celular, o unboxing E sem falar nada, por quê? Porque eu queria gravar o áudio diretamente dela Então, eu vou pegar... Vou ligar ela Com esse microfonezinho aqui que eu tenho Que é Devox DX38, não sei direito Mas enfim, com esse microfone dinâmico que eu tenho aqui Eu vou instalar nela Vou colocar nela E vou aí narrando o unboxing, tá Aí vocês vão ver a qualidade dela, tá Vão ver o unboxing com a minha narração Com esse microfone ligado já na interface Vai dar pra ver a altura, né O volume dela, tudo A qualidade dela, beleza? Então, vamos lá pro unboxing, galera Que eu já fiz, como eu já disse É um vídeo que tá gravado E vocês vão ver aí Então, fiquem aí com o unboxing Bom, galera, então agora a gente tá aqui no computador Essa daí já é a câmera do computador Já é a webcam Não é mais o celular E o áudio é do computador Então, ainda não tô com a interface de áudio Ainda tô com o microfone aqui, ó Vou bater nele do computador Tá dando pro vivo aí o meu cachorro Que é um microfone que... Enfim, é bem ruim E agora tá aqui a USB da interface Vou plugar ela aqui já Já tá tudo conectado E daí já vai ser o áudio daqui Então, perceba a diferença, ó Aqui não tá saindo áudio ainda Agora eu vou ligar aqui o áudio da interface Pra fazer a narração do unboxing Então, agora já liguei aqui, ó Perceba a diferença Agora eu monitoro por aqui, ó Vou abaixando bastante o... O... A linha de entrada dele, ó E vai ver que vai ficar abaixo E agora aqui Se eu deixar bem alto assim, ó E falar muito Ele começa... Ó, ele fica... Aparece o botão vermelho aqui de clipe Que... Eu não sei direito a coisa técnica disso Mas eu sei que significa que... O áudio fica ruim Então você tem que deixar No... No volume bom Que não fique... Aparecendo essa coisa de clipe Então eu vou abrir aqui agora O... Vídeo do... Do unboxing E... Vamos... Na raia Bom, aí vocês estão vendo já a caixa dela É... Euphoria UM2 Estou mostrando ainda a caixa Daí está escrito We hear you Que é a música que eu tomo você O cachorro está latindo E provavelmente não vai dar para ouvir ele Porque... Está no microfone aqui Esse microfone Ele não capta muito Ruído tão externo Aí estão as especificações dela Eu não... Não manjo muito disso ainda, tá? Eu vou... Com o tempo Vou aprendendo isso melhor Já abrindo a caixa Eu fui pegar uma tesoura e tal E aí vocês podem ver Que ela veio bem embalada, cara Ela vem com esse adesivo Da Behringer E aí dentro tem As especificações O manual, né? Tem vários... Como eu posso dizer? Várias línguas Tem inglês Espanhol e tal Várias línguas mesmo Português também E aí ela veio bem embalada, cara Ela é pequenininha mesmo Vem nesse isopor aí Dois isopores Vou tirar os isopores aí Tirar aí Tá aí a bicha, cara Bem pequena Veio... Além dos isopores Num plásticozinho Dentro não vem mais nada A caixa é bem pequena Ela é leve, cara Ela é bem leve E... Aparentemente eu falei Pô, cadê os cabos? Mas o cabo vem bem do lado ali, ó Um compartimento pra ele É o cabo USB Que você vai ligar no computador Você liga nela E liga no computador E... É isso aí Tá aí ela, cara Agora... Vamos ver Veio ali com essa parada de silica, eu acho De elsa Aí já abri ela, ó Tá aí os três botões de volume dela Do microfone ou linha 1, né? E o segundo E o output Esse daí é o primeiro, ó É XLR também Que dá pra ligar P10 ou XLR Ou então Canon e Banana Como você prefere chamar O... Aí o segundo Aí embaixo dela também tem algumas especificações de... De energia, eu acredito Agora... É... E atrás aí já tem, ó Vermelho e branco, né? O RCA Pra você ligar o seu monitor de áudio O cabo USB E ali do lado à direita, ó Pra ligar o Phantom Power Né? Que é... 4.8 volts, eu acho Pra você ligar o microfone condensador Aí mais uma vez os três botões Como eu havia falado E esse é o cabo, ó Vem bem enrolado direitinho É um cabo grandezinho, cara Dá pra... Você pode ficar tranquilo Em relação ao tamanho do cabo E qualquer coisa Se precisar de um cabo maior É só você comprar, né? Isso daí é o de menos Aí mostrando o cabo, ó Ele vem bem embalado e tal Ó, eu vou mostrando a... O comprimento dele, né? Ele é bem bom E é isso aí, cara Mais uma vez mostrando aí, ó Ela é bem pequena Aí, ó O cabo vai aí atrás Aí é só você conectar no computador Eu uso o Linux, cara Não precisei fazer nenhuma alteração Aí, acabou o unboxing Então, é isso aí, grande Acabou o unboxing E vocês puderam ver que a interface Ela é bem pequena, cara Mas eu achei ela muito boa Eu já fiz algumas gravações aqui com ela E vamos ver se eu coloco aí no fim Alguma gravação com ela De baixo, guitarra, alguma coisa assim E, de qualquer forma Vocês já estão vendo Esse microfone Tá saindo som por ela Então é muito bom Eu vou... Daqui a um tempo Vou fazer tipo um veredito, assim Mostrando o que que eu achei mais dela Quando eu estiver usando mais E eu esqueci de falar na verdade Que logo Bem na... Vou mostrar aqui, ó Tem um botão escrito Direct Monitor Esse botão aí, ó Esse aí, Direct Monitor Ele fica do lado do fone Ele, se você liga Eu vou ligar ele agora, ó Você ouve o que você está falando Então é muito bom Porque você se monitora E você vai saber mais ou menos Se você está falando muito alto Ou muito baixo E... Eu esqueci de falar também Da entrada pro fone Mas dá pra você ver lá É bem... É bem embaixo da... Da marca da Behringer Aí, ó Tem uma entrada pra fone Você pode botar O fone Aí é uma entrada P10 Então é pra aqueles fones Mais profissionais mesmo De DJ De gravação e tal De estúdio Ou você pode usar Que nem eu estou usando Deixa eu ver se eu tenho outro aqui É um adaptador de... P10 Pra P2 Aqui, ó P10 Pra P2 Então é bem útil Você pode usar isso Se você não tiver O microfone ainda Profissional usando Ou então, cara Isso daqui também serve Pra você colocar Umas caixas de som Assim Que tem entrada auxiliar Entendeu Aí você compra um cabo P2 P2 E com esse adaptadorzinho Aqui Você coloca E funciona Normalmente Mas o melhor mesmo É você comprar Um monitor de áudio E colocar Nas entradas Output dela Lá atrás E você controla Daí Pelo volume de output Dela Que é muito bom E daí Essas entradas De RCA Elas já são feitas Pra monitor de áudio Com monitor de áudio Por exemplo Da Edifier Que você vai ter Eles tem sempre Essas entradas RCA Pra você colocar Um na esquerda E outro na direita Eles são feitos pra isso Então é isso, cara Esse foi só o unboxing E pra vocês verem Como ela já funciona Com o microfone Então a qualidade dos vídeos Agora de áudio Vai ficar bem melhor De imagem ainda Vai continuar ruim Mas de áudio Já vai melhorar Consideravelmente Muito bom E daqui a um tempo Eu faço mais vídeos Mostrando sobre ela Como usar Como eu uso ela No Linux Pra quem não sabe Eu uso Linux E todas as minhas gravações São com software livre Open source E tal também Então Daqui a um tempo Eu vou fazer mais vídeos Sobre isso E vou fazer um veredito Do que eu achei mesmo dela Porque por enquanto Eu ainda estou usando Eu ainda estou aprendendo a usar Mas o básico dela é isso Se vocês Não tiverem microfone condensador Não liguem o Phantom Power Só se você for usar O microfone condensador Na verdade Eu não sei sobre isso direito Você tem que ver Se o microfone precisa Desses 4.8 volts a mais Aí você vai lá atrás E liga Mas o básico dela é isso Você pluga aí no USB E daí é só plugar Os seus instrumentos E monitorar Que vai funcionar normalmente Galera Uma coisa Só que eu esqueci de falar Eu vou deixar aqui Embaixo o link Que eu comprei Essa interface Pra vocês irem lá E comprarem Os 10 primeiros Vão ter 100% de desconto Não, zueira Mas enfim Vai lá e Compra se quiser Que pra mim Chegou rápido E chegou bem Então Mas se o de vocês Chegar zoado Assim Eu não me responsabilizo Eu só vou deixar O link De onde eu comprei Que é Mercado Livre Então é isso E valeu